...formalmente anunciou que ele estava correndo por Presidente, e ninguém se notou, porque a Sarah Palin bus tour... Como eu sei que está escuro, mas eu estou saindo da 40 e entrando na 35 Norte. Eu vou andar na 35 assim por 5 milhas e entrar na Estadual 40, que aí eu vou seguir Oklahoma e Missouri todinho até São Luís. E lembrando que no sábado e na segunda-feira eu estava lá na Interestal da 35, mas lá embaixo, lá em Dallas, de Dallas a Santo Antônio, cruzando com a Interestadual 30 e a Interestadual 20. Aqui então está aí, saindo da 40 e entrando na 35, andando 5 milhas e entrando na Interestadual 44. Parado aqui, 2 horas e meia eu paro para dormir.